da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições em turno único, das quais designou como relatórios os deputados mencionados abaixo. Projeto de Lei nº 1.282, de 2019, deputado André Quintal. Projetos de Lei nº 741, nº 1.337, nº 1.369, de 2019, e nº 1.477, nº 1.484, nº 2.080, de 2020, deputado Celinho do Citrocel. A presidência determina a retirada da pauta do Projeto de Lei nº 1.356, de 2019, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.323, de 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lírio dos Vales, com sede no município de Betim. Autoria do deputado Elismar Prado, relator, deputado Celinho do Citrocel, parecer para a aprovação. Em discussão, parecer... Encerra-se a discussão. Em votação, parecer do Projeto Lei nº 5.323, de 2018, em turno único, como vota o deputado-presidente dessa comissão, Celinho do Citrocel. Boa tarde, presidente. Presidenta, o deputado Celinho do Citrocel vota sim, presidente. Presidenta, está me ouvindo? Agora sim. Presidenta, o deputado Celinho do Citrocel vota sim. Obrigada. Como vota o deputado Betão? Sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira vota sim, parecerá aprovado. Projeto de Lei nº 457, de 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Coqueiros e Adjacências, com sede no município de Jequitibá. De autoria do deputado Douglas Melo, relatoria a deputada Marília Campos, com parecer pela aprovação. Em discussão, parecer... Em discussão, o projeto... Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei nº 457, de 2019, em turno único, como vota o deputado Celinho do Citrocel. Presidenta, o deputado Celinho vota sim. Como vota o deputado Betão. Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Projeto aprovado. Projeto de Lei nº 572, de 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do bairro Alecrim, com sede no município de Pedralva. De autoria do deputado Duarte Bechir, relator, deputado Celinho Citrocel, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto... Encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado Celinho do Citrocel. Presidenta, o deputado Celinho vota sim no projeto de lei 572. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão. Voto sim, presidenta. Obrigada, deputado. Beatriz Serqueira vota sim. Projeto aprovado. Projeto de Lei nº 741, de 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Vale em Ação, AVA, com sede no município de Campo Belo. De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, relator, deputado Celinho do Citrocel, parecer pela aprovação com a emenda 1 da Comissão de Constituição em Justiça. Em discussão... Eu ponho em discussão... Em discussão, projeto emenda... Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto salvo emenda, como vota o deputado Celinho do Citrocel. Deputado Celinho do Citrocel, vota sim ao projeto de lei 741. Como vota o deputado Betão. Voto sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Projeto aprovado, salvo emenda. Em relação à emenda 1 da Comissão de Constituição em Justiça, como vota o deputado Celinho do Citrocel. Deputado Celinho do Citrocel, vota sim à emenda ao projeto de lei 741. Como vota o deputado Betão. Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Projeto aprovado. Aprovada a emenda, o projeto nós já havíamos votado. Agora também aprovada a emenda nº 1 da Comissão de Constituição em Justiça. Projeto de lei 964 de 2019, em turno único. Declara de utilidade pública o projeto Amigo da Criança, com sede no município de Curvelo. Autor, deputado Tito Torres. Relator, deputado André Quintão. Comparecer pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto. Como vota o deputado Celinho do Citrocel. Deputado Celinho, vota sim ao projeto de lei 964, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Beatriz Serqueira, vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei 1094 de 2019, em turno único. Declara de utilidade pública a associação do assentamento Dom Luciano Mendes, com sede no município de Salto da Divisa. Autor do projeto é o deputado doutor Jean Freire, relatora, deputada Marília Campos, comparecer pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei 1094 de 2019. Como vota o deputado Celinho do Citrocel. Deputado Celinho do Citrocel, vota também sim ao projeto de lei 1094, presidenta. Obrigada. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto aprovado. Projeto de lei 1282 de 2019, em turno único. declara de utilidade pública, declara de utilidade pública, agjo.org, com sede no município de Belo Horizonte. Autoria, deputado Celinho do Citrocel. Relator, deputado André Quintão, parecer pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Deputado, como vota o deputado Celinho do Citrocel. Projeto de lei 1282 de 2019. Votamos sim, presidenta. Ao projeto de lei. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidenta. Obrigada, deputado. Projeto de... Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei 1327 de 2019, declara de utilidade pública, associação comunitária, alguém ajudando alguém, com sede no município de Coromandel. De autoria do deputado Léo Portela, relator e a deputada Marília Campos, parecer pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Como vota o deputado Celinho? Votamos sim, presidenta. Ao projeto. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Ao projeto. Projeto aprovado. Projeto de lei 1337 de 2019, em turno único, declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Boca da Mata, com sede no município de Arcos. Autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Celinho do Citroxel, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei 1337 de 2019. Como vota o deputado Celinho do Citroxel? Votamos sim, presidenta. Ao projeto 1337. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto de lei 1337, aprovado. Projeto de lei 1341 de 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Assentados na Fazenda Surpresa, com sede no município de Medina. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relator, deputado Celinho do Citroxel, comparecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei 1341 de 2019. Como vota o deputado Celinho do Citroxel? Votamos sim, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Sim, presidenta. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Projeto de lei 1341 de 2019, aprovado. Projeto de lei 1369 de 2019, em turno único, declara de utilidade pública o Instituto Padre Antônio Ferreira Martins, com sede no município de Matias Cardoso, de autoria do deputado Betão, relatoria deputado Celinho do Citroxel, comparecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto e emenda. Pela ordem, presidenta. Seria para discutir, deputado Betão? É só uma correção. O município é Matias Barbosa. É Matias Barbosa. Eu que fiz a leitura errada, deputado. Obrigada pela correção. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei salvo emenda. Como voto, deputado Celinho Citroxel. Votamos sim, presidenta. Obrigada. Como voto, deputado Betão? Sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Projeto de lei aprovado. Em votação, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como voto, deputado Celinho Citroxel. Votamos sim, presidenta. Como vota o deputado Betão? Sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Emenda aprovada. Projeto de lei 1477-2020, em torno único. Declara de utilidade pública a associação, grupamento Noivo do Cordeiro, com sede no município de Piedade dos Gerais. De autoria do deputado André Quintão, relatoria, deputado Celinho Citroxel. Aparecer pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei 1477, em primeiro turno, turno único. Desculpa. Turno único. Como voto, deputado Celinho Citroxel. Votamos sim. Obrigada, deputado. Como voto, deputado Betão. Voto sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto de lei aprovado. Projeto de lei 1484, de 2020, em torno único. Declara de utilidade pública a associação comunitária do bairro Conquista, com sede no município de Governador Valadares. De autoria do deputado João Leite, relator deputado Celinho Citroxel. Aparecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. em discussão, projeto, emenda. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei 1484, de 2020, salve, emenda. Como vota o deputado Celinho Citroxel. Votamos sim, presidenta. Como vota o deputado Betão. Sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Em votação, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Celinho Citroxel. Votamos sim à emenda, presidenta. Como vota o deputado Betão. Sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Emenda aprovada. Projeto de lei 2080, de 2020, em torno único, declara de utilidade pública a associação de amparo às pessoas carentes ou com câncer, com sede no município de Barbacena, de autoria do deputado Coronel Henrique, relator deputado Celinho Citroxel, com parecer pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei 2080. Como vota o deputado Celinho Citroxel. Votamos sim, presidenta. Como vota o deputado Betão. Sim, presidenta. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Projeto de lei aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Essa presidência fará leitura de todos os requerimentos e o submeterá à votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação e fazer declaração de voto, devendo se inscrever expressamente no chat online. Requerimento de comissão 7.454, de autoria dos deputados Celinho Citroxel, Betão e Beatriz Serqueira. A deputada e os deputados requerem que seja realizada audiência pública para apresentação e discussão do legado de Codesmit e Riane, um dos mais destacados dirigentes da história do sindicalismo nacional na passagem de seus 100 anos de vida. Requerimento de autoria do deputado André Quintal. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo, pedido de informações referente ao repasse de valores da Vale SA, ao governo de Minas, para a contratação de profissionais que vão executar e monitorar projetos sociais e ambientais em áreas impactadas pelo rompimento das barragens da barragem B1 em Brumadinho. Diante disso, pergunta-se, um, a informação que circula pela imprensa é verdadeira? Dois, em qual programa ou projeto de governo está incluído o trabalho citado? Três, quais são os projetos sociais e ambientais? Solicita-se o envio de seu inteiro teor. Quatro, existe um termo de cooperação entre a Vale SA e o governo de Minas Gerais para o empreendimento? Se sim, qual o seu inteiro teor? Solicita-se o encaminhamento de cópia integral do termo de cooperação ou similar. Cinco, o recurso a ser empenhado pela Vale SA faz parte de alguma decisão judicial de reparação ou trata-se de ação adicional da empresa em conjunto com o governo? Seis, qual o montante total de recursos será investido nessas ações? Sete, qual o instrumento de contratação dos profissionais será utilizado e qual o valor de cada contratação individual de profissional? Oito, a comunidade de Brumadinho envolvida foi ou será consultada e fará parte do empreendimento e como se dará a sua participação? Requerimento de autoria do deputado Betão. Deputado que subscreve, que requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações sobre quantos empregos são gerados pela Copasa diretamente, quando faz investimento da ordem de um milhão de reais em obras de construção, de estações de tratamento e redes de coleta e distribuição de água e esgoto pelo Estado de Minas Gerais. Requerimento também de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa, pedido de informações e explicações sobre a diferença entre as concessões, tanto de água quanto de esgoto, em vigor no total de 641 e a 629 em operação da Copasa e os mecanismos de contratação dos trabalhadores para atuar nas mesmas. Solicita-se também explicações sobre as implicações dessas concessões não estarem em operação dos municípios e em quais municípios isso tem ocorrido. Requerimento de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa, pedido de informações no formato de lista em arquivo e de planilha em cinco colunas à presidência da Copasa, já que há necessidade de subsídio cruzado entre as concessões nos municípios. As seguintes informações por concessão. 1. Identificação da concessão por nome do município ou consórcio. 2. O somatório em um único número das receitas de cada uma dessas concessões. Faturamento de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto onde houver. 3. As despesas totais somadas em apenas um número de cada uma dessas concessões individualmente. 4. Número de trabalhadores diretos. 5. Número de trabalhadores indiretos da Copasa em cada uma dessas concessões. Requerimento do deputado Betão, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa, pedido de informações sobre a reprogramação dos investimentos aprovados para 2020 e 2021, que superam 2 bilhões de reais, e como ficará a estrutura de investimentos até 2024, já aprovados pelos conselhos de administração, e quantos trabalhadores serão contratados na execução das referidas obras. Requerimento de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa, pedido de informações sobre quanto dos lucros serão retidos para reinvestimentos em obras e equipamentos a serem realizados pelo Copasa. E quantos empregos diretos e indiretos serão gerados pela empresa, além de requerer sobre onde serão realizados os mesmos, dado que programação de distribuição de dividendos para os três primeiros trimestres de 2020 já superam 150 milhões de reais, e que a programação de investimentos encontra-se atrasada para o calendário do referido ano. Requerimento do deputado Celinho Citrocel, requer que seja realizado debate público sobre o combate ao desemprego e a retomada do desenvolvimento econômico e social do Estado. Nós vamos, então, à votação em bloco, mas antes agradecer e registrar a presença do deputado Cleitinho Azevedo, deputado Noralgino e deputado Coronel Sandro, que participam virtualmente da nossa reunião da Comissão de Trabalho. Em votação, em blocos, requerimentos que foram lidos pela mesa, como vota o deputado Celinho do Citrocel? Deputado Celinho, vota, presidente, sim, em todos os requerimentos lidos por vossa excelência. Como vota o deputado Celinho, que é a nossa reunião da Comissão de Trabalho, que é a sua reunião da Comissão de Trabalho. Em votação, em bloco, em bloco, em bloco, em bloco, em bloco, em bloco, como vota o deputado Betão. Voto sim para todos os requerimentos, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, também vota sim para todos os requerimentos que foram apresentados. Aprovados os requerimentos, eu consulto o deputado Celinho, deputado Betão, posso fazer o encerramento da reunião. Com a palavra, deputado Celinho se trouxe. Presidenta, eu gostaria de parabenizá-la pelo excelente trabalho que... Deputado Celinho, aguarde só um momento, nós estamos com um problema de áudio. Aprovados os requerimentos, o consulso do deputado... Aprovados os requerimentos, Vamos sentar novamente, com a palavra, deputado Celinho se trouxe. Presidenta, me escuta? Sim. Presidenta, eu gostaria aqui de parabenizá-la pela belíssima condição que V. Exª tem dado aos trabalhos dessa presidência, dessa comissão. E ser aqui o mensageiro de uma mensagem de um dos eleitores de V. Exª aqui no Vale do Aço. Ontem, no dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, o servidor público Souza da Polícia Militar de Minas Gerais parabenizou a senhora em público pelo trabalho aguerrido, pelo trabalho autêntico, pelo trabalho de representante da nossa sociedade mineira e do povo trabalhador e do servidor de Minas. Mas estou aqui sendo porta-voz das palavras dele ontem sobre o seu mandato. Mas deixo aqui os meus parabéns também. Está ok, presidente? Obrigada, deputado. Deputado Célio no Citroxel. Gentileza. Uma gentileza. Perdi as palavras. Podemos encerrar? E olha que, para eu perder as palavras, é algo... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa semana de trabalho para todos nós. Aprendi-me. Obrigada.